American Loft Residence, tem um flat aqui pra você que tá procurando, olha, vem conhecer, é um conselho que eu tô te dando. E o José Machado agora vai mostrar pra gente, inclusive, olha, as imagens estão aí, você vai conferir de pertinho que flat legal, gente. Quem tá procurando, olha, localização boa, Iambi, Memorial da América Latina, muito próximo também, Shop West Plaza, a PUC, o futuro Centro Empresarial Água Branca, tudo isso tá muito perto aqui. Ele tá bem em frente ao Palmeiras também, né? Em frente ao Palmeiras, né? Furiaçu, 1863. Tá, a gente já olhou, gente, o flat, você tá vendo agora nas imagens, como ele tá bem dividido, aproveitaram muito bem o espaço. Você tem duas opções, você pode comprar ele imobiliado já ou sem a mobília, tá? Sem a mobília, no caso, ele já vai com a cozinha toda montada, inclusive com os armários, né? Os armários kitchens e eletrodoméstico das tempas. Aí já tá tudo... R$ 79.900,00, com financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, em 15 anos, com parcial de R$ 15,30,00, você ainda pode usar o seu fundo de garantia. Olha que bom, quer dizer, facilitou ainda pra você pagar também. Agora, você tem uma outra opção também, pra você que não tá querendo comprar, que é locar este flat. Como é que ficaria daí, no caso? Você vai pagar no long-stay R$ 1.490,00 mensais, ou então uma diária de R$ 110,00. Olha, ó, vem conhecer, viu? Você vai gostar. Começar aqui pela pracinha gostosa que fizeram na frente, uma praça, uma fachada super bonita. Você tá podendo conferir tudo aí, mas quando chegar aqui você vai se surpreender, viu? É o mesmo. E também aqui o pé direito da recepção, alto, sabe? Os móveis, tudo com muito bom gosto pra você. E tem também muito lazer na cobertura, né? Tem piscina, sauna, que mais? Pista de cooper e sala de ginástica. Olha, e churrasqueira também. Churrasqueira. E todos os serviços que o flat pode te oferecer. Então vem até aqui, vem conhecer. Incorporação e construção de quem é, J.H.S.F.? Vendas MPI, 30615499. De domingo a domingo das 9h às 19h, na rua Turiaçu, 1863, em frente ao Palmeiras. Tá aí no seu vídeo o telefone agora, não perder, mas sempre fique com esse aí que você vai gostar.